E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com mais uma parte do modo Mercenários de Resident Evil 4, neste vídeo vou jogar com a Aida na fase Mundo da Água, Waterworld em inglês, eu já joguei as outras fases com ela, e se alguém for novo aqui no canal ou não assistiu as outras partes ainda, vou deixar o link da lista com todos os vídeos no card e no primeiro comentário fixado. Como fiz nos vídeos anteriores, vou mostrar a localização de extensores de tempo, ampulhetas de tempo bônus e itens. Também vou passar algumas dicas e mostrarei como eu geralmente consigo as 5 estrelas de classificação. Com essas coisas explicadas, agora vou iniciar a fase. Quando a fase carregar, nós podemos aparecer nessa parte perto da água, em cima de uma plataforma ou dentro da casa de madeira. Para trocar o local de início, vocês devem entrar em opções, selecionar retry or load e depois retry from a checkpoint. Se não funcionar de primeira, repitam o processo. Enfim, a tela iniciou, prossigam por esse lado, atordoem esse inimigo, chutem ele se puderem, peguem esse extensor de tempo, depois peguem essa erva verde, prossigam até o centro dessa parte, peguem mais um extensor, peguem esse first aid spray nessa caixa de madeira, um cara com lança-foguete já atirou por aí, peguem esse extensor perto da porta, podem voltar, cuidado com inimigos que jogam dinamite, tem um cara com escudo aqui, venham até essa caixa de madeira, peguem balas de rifle, abram esse baú, peguem uma ampulheta de tempo bônus, venham até aqui, virem, se afastem andando para trás até encostarem na barreira, equipem uma granada incendiária, joguem nos inimigos, agora podem usar a pistola, esperem os inimigos se aproximarem do barril explosivo, matando pelo menos uns 5 com o tempo bônus ativo já vai ajudar, matem mais se puderem, peguem os itens que eles deixarem, às vezes os inimigos demoram para reaparecer, eles podem aparecer naquela escada ali na frente, virem, prossigam por aqui, geralmente tem mais inimigos na parte ali na frente, equipem o rifle, atirem nos inimigos, podem explodir esse barril se quiserem, peguem mais itens, podem prosseguir por essa parte, cuidado com inimigos com dinamite, equipem a pistola, podem sair inimigos por essa porta ali na frente, desçam bala, depois peguem esse extensor de tempo, peguem balas de metralhadora, depois peguem itens deixados pelos inimigos, voltem por essa parte, matem alguns inimigos que estiverem vindo, prossigam só um pouco, depois continuem atirando sem dó, cuidado com os inimigos com o escudo, podem trocar para o rifle ou para a metralhadora, matem os que restarem, peguem itens deixados, mais inimigos vão sair pela porta, cuidado pois alguns resolvem vir correndo, matem eles, alguns podem brotar pelas nossas costas, virem, atirem nos inimigos, vejam se tem mais itens por aqui, geralmente os inimigos deixam uma boa quantidade de itens, subam por essa escada, não tem problema em perder a contagem de inimigos mortos em sequência, chegando aqui, peguem esse extensor de tempo, destruam esse barril, peguem essa granada explosiva, agora desçam por essa escada, podem ter inimigos nessa parte, bala neles, examine bem a área, desçam por essa parte, peguem esse extensor de tempo, venham até esse canto e desçam, prossigam por aqui, subam por essa escada que leva até a área onde podemos chegar a tirolesa, peguem esse first aid spray, prossigam por aqui, já tem uns inimigos com balestra atirando, corram por aqui, peguem esse extensor de tempo, quebrem esse barril, peguem essa erva verde, podem combinar ela se precisarem, venham por aqui agora, peguem essas balas de rifle, já vou aproveitar para descartar essa mira telescópica, aconselho fazerem o mesmo, pois não acho que ela seja muito útil, já que os inimigos não ficam tão distantes, alguns inimigos que jogam dinamite podem subir aqui, tentem acertar a dinamite deles, desçam para essa parte, venham até o centro dessa plataforma, peguem o extensor de tempo, podem descer por essa outra parte, prossigam até a escada e subam, quase fui acertado por um foguete, um cara se explodiu aqui em cima, equipem um rifle, recarreguem ele, venham até aqui, peguem esse extensor de tempo, venham até essa janela, mirem e atirem no salvador, geralmente ele morre bem rápido, entrem aqui, peguem o first aid deixado por ele, se aproximem do baú, equipem a metralhadora, recarreguem ela, depois equipem a pistola e recarreguem, por último, equipem o rifle e recarreguem ele também, agora podem equipar a pistola ou a metralhadora, abram o baú, peguem a ampulheta de tempo bônus, depois já peguem esse extensor de tempo, já tomei uma flechada, atirem nos inimigos, tentem matar todos que estão lá na frente, peguem essa granada explosiva, podem descartar uma granada incendiária, se precisarem de espaço, aconselho ficar com uma ou duas granadas explosivas, peguem essa erva verde, vão precisar misturar mais uma vez, o inimigo deixou balas de rifle, prossigam por aqui, peguem balas de rifle nesse gabinete, se puderem, virem e atirem nos inimigos que estão vindo, tentem matar pelo menos uns oito ou nove inimigos, enquanto o tempo bônus ainda estiver ativo, matem mais se puderem, fiquem atentos aos sons para saberem se o super salvador já apareceu, matem o cara com balestra, que geralmente está aqui, venham até essa parte, peguem o rifle, atirem no salvador se conseguirem, cuidado pois inimigos podem aparecer pelas costas, usem o item de cura se tomarem um golpe, pode ser ervas combinadas, equipem a metralhadora, matem o inimigo, destruam esse barril, olhem para ver onde o salvador está, peguem a erva verde, tomem uma flechada aqui, peguem o item deixado, venham rapidamente até essa beirada, virem, o salvador pode já estar aqui, atirem um pouco se ele estiver distante, depois desçam rapidamente, saiam correndo por aqui, virem para ver onde está o salvador, equipem o rifle, atirem no salvador se ele estiver longe, depois de matarem ele, equipem a pistola, voltem até onde estava o salvador, atirem alguns inimigos, depois peguem o first aid deixado pelo salvador, prossigam por aqui, atirem nos inimigos, geralmente tem um cara com balestra nessa parte, acertem um chute se puderem, peguem os itens deixados, corram por aqui, quebrem esse barril, peguem balas de rifle, se estiverem sem espaço, como no meu caso, vocês podem recarregar o rifle, para ver se abre algum espaço, ainda não tem o espaço, se vocês não tiverem também, vocês podem deixar elas aqui, para pegar depois se precisarem, um inimigo imbecil, atirou o foguete dentro da construção, peguem esse sensor de tempo, recarreguem a arma, destruam esse barril aqui na frente, peguem first aid spray, mais uma vez estou sem espaço, equipem a metralhadora, vou deixar o spray aqui, venham até perto desse barril explosivo, venham por aqui agora, abram esse baú, peguem a ampulheta de tempo bônus, matem os inimigos que estiverem nessa parte, venham até aqui, examinem a área, para ver se tem mais inimigos, equipem uma granada explosiva, joguem ela na área abaixo, já subiu esse cara com balestra, equipem a metralhadora, atirem nele, geralmente ele cai, por estar perto da beirada, virem e matem os inimigos, que estiverem desse lado, andem um pouco por aqui, equipem a pistola, tentem matar os oito inimigos, com o tempo bônus ainda ativo, mais inimigos vão subir pela escada, atirem para derrubá-los, e matem eles, voltem um pouco, tem mais inimigos nessa parte, no meu caso só apareceu esse cara aqui, mas sem problema, bala nele, peguem os itens deixados, venham por aqui, peguem balas de rifle, se puderem, voltem para essa parte, já tomei uma flechada, equipem uma granada incendiária, joguem nos inimigos, se afastem um pouco, joguem mais uma nos inimigos que estão aqui, equipem a metralhadora, atirem rapidamente em todos aqui, explodam o barril, quando os inimigos passarem perto, se conseguirem, mas se errarem, não tem problema, tentem matar ou derrubar o cara com balestra, para ele não ficar atrapalhando, depois continuem atirando nos inimigos, que estiverem perto, muitos inimigos sobem pela escada de madeira, que tem ali, especialmente os inimigos com escudo, peguem os itens deixados pelos inimigos, depois atirem, tem mais itens aqui, cuidado para não serem agarrados como eu fui, usem rapidamente um item de cura, se precisarem, depois podem continuar atirando, eu já consegui mais de 60 mil pontos necessários, acredito que vocês já devem ter alcançado, ou estão perto de alcançar, provavelmente vocês ainda terão uma boa quantidade de tempo para fazerem isso, peguem-se First Aid Spray, venham até essa beirada, desçam por aqui, prossigam por esse local, olhem para ver se tem inimigos, peguem essas balas de rifle, venham até essa parte central, mais inimigos vão aparecer, podem atirar neles, matem qualquer inimigo que estiver na escada de madeira, ali na frente, corram até chegarem nela, virem para ver se tem alguém perseguindo, depois podem subir, quebrem essa caixa de madeira, peguem erva vermelha, venham até esse armário, peguem balas de metralhadora, no meu caso só preciso misturar algumas ervas para criar espaço, agora podem descer pela escada, atirem nos inimigos, tentem sempre matar os caras com balestra rapidamente, depois que eles morrerem, podem voltar a focar nos outros inimigos, equipem uma granada explosiva, joguem aqui na frente, apareceu um cara com escudo aqui atrás, quase ele me acertou, depois de acertarem os inimigos, peguem os itens deixados, equipem uma granada incendiária se tiverem, joguem nos inimigos, peguem mais itens, prossigam por aqui, parem quando chegarem perto dessa construção, onde tem a porta, equipem a metralhadora, recarreguem ela, agora continuem, passem por essa porta, pode ter um inimigo com lança-foguete nessa parte, examinem a área, peguem erva verde, alguns inimigos vão pular aqui dentro, peguem esse extensor de tempo, peguem essa erva vermelha, combinem ela com uma verde se puderem, se aproximem dessa porta, virem, equipem a pistola, atirem no barril explosivo, se os inimigos estiverem perto dele, derrubem qualquer inimigo que sobrar, depois atirem mais um pouco, venham até aqui, peguem balas de pistola, mais inimigos podem descer pela escada, bala neles, sai o plaga do miserável ali, podem atirar nela com a pistola mesmo, já era, continuem matando os outros, às vezes um cara com balestra fica atirando lá de cima, mais inimigos estão entrando aqui, desçam bala, tentem manter o número de inimigos mortos em sequência, se ainda precisarem de pontos, fiquem atentos aos sons para ver se o super salvador apareceu em algum lugar, ele não costuma aparecer quando estamos com pouco tempo e nesse local, mas mesmo assim, não abaixem a guarda, vai que o jogo resolve fazer ele brotar né, fiquem espertos com o cara de balestra, os inimigos entram muito pelo centro da construção, cuidado para não serem atacados de surpresa, continuem atirando sem dó, mais inimigos podem desenvolver plaga, equipem uma granada incendiária se tiverem, joguem ela nos inimigos, equipem a metralhadora, o cara com balestra simplesmente resolveu demorar para morrer, matem os inimigos com plagas, peguem os itens deixados por aqui, parece que os inimigos resolveram parar de entrar nessa área por enquanto, estou sem espaço para essa granada, vou recarregar a pistola para ver se abre espaço, vou recarregar a metralhadora, vamos ver se agora vai, tem uma caixa com uma bala de metralhadora, vou descartar ela, agora sim, subam por essa escada, bala em quem aparecer, mirem aqui embaixo para ver se tem inimigo, recarreguem a arma se precisarem, e já era, acabou a missão, chegando aqui na tela de resultados, podemos ver o nosso desempenho na fase, meu maior resultado foi com a Aida mesmo até o momento, seguindo um pouco do que eu fiz, vocês provavelmente não terão muita dificuldade, talvez o super salvador possa complicar um pouco a vida, mas atirando nele com o rifle, vocês poderão derrotá-lo rapidamente, eu aconselho muito que vocês comecem na parte mais baixa, que fica perto da água, para evitarem um monte de inimigos, e um salvador logo de cara na fase, nessa fase tem uma boa quantidade de extensores de tempo, e aconselho vocês irem atrás de muitos deles, quando puderem, já para não se preocuparem muito, se o tempo está acabando ou não, e pegando os itens deixados pelos inimigos, e os disponíveis na tela, vocês dificilmente ficarão sem recursos, agora o jogo vai salvar automaticamente, basta esperarem, agora vamos voltar, para a tela inicial do modo, essa era a última fase que eu precisava fazer com a Ada, agora vou começar a jogar com o Krauser, e a primeira fase que eu vou fazer com ele, será a Vila, porém, isso será no próximo vídeo, beleza? Bem galera, então é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixarem o like, se inscrevam no canal, e ativem as notificações, para não perderem nenhum vídeo, comentem, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, me acompanhem nas redes sociais, os links estão na descrição, avalie também o canal dos meus parceiros, os links estão na descrição também, o link para o vídeo anterior, e o link para o próximo vídeo, vão aparecer aí na tela, e basta vocês clicarem, naquele que vocês desejarem, beleza? Então até o próximo vídeo, e valeu galera!